O centro da Vila de Castelo de Paiva transforma-se no mercado de produtos tradicionais. Um domingo por mês, a Feira Agrícola ajuda os pequenos agricultores paivenses a escoarem os seus produtos. Com a gente lá em casa cultiva e é uma forma boa de vender os produtos, sim. Produtos que muitas vezes se calhar não iam ser vendidos, nem iam ter utilidade. Sim, sim, é mais isso. E assim é uma maneira de a gente dar mais motivação para a gente fazer mais qualquer coisinha. Consegue escoar alguma parte dos seus produtos ao vir aqui? Consigo. Consegue vender? Consigo vender aquilo que lá em casa não é bom dia, não é bom dia nada. A iniciativa é de várias instituições de Castelo de Paiva com o intuito de dinamizar a economia local. É uma iniciativa que a Câmara Municipal, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Castelo de Paiva e a Cooperativa Agrícola decidiu avançar em boa hora. De facto, tem sido uma iniciativa de grande sucesso. Hoje temos aqui mais de quatro dezenas de expositores e de produtores, que é no fundo isso que se trata, que veem aqui uma oportunidade não só da promoção dos produtos da nossa terra, como ao mesmo tempo uma oportunidade de negócio para escoar muitos dos produtos que produzem, para essa redundância, nas suas hortas, nas suas propriedades. Com o idêntico objetivo, decorreu também, no último fim de semana, noutra freguesia do Conselho, em Real, a mostra de vinho e produtos rurais. Esta feira é uma feira de produtos típicos da região, nomeadamente vinho e artesanato. É a quinta edição. Todos os anos têm vindo a melhorar, têm vindo-se a realizar. Isto já acaba por ser numa instituição. Para ter uma ideia, esta já é provavelmente a maior feira, a maior concentração de pessoas da freguesia de Real e muito provavelmente uma das maiores do Conselho. Duas feiras diferentes no mesmo Conselho e com idêntica capacidade de preservar as raízes do território paivense.